Estão satisfeitos? Não. Ô, gente! Cara, que bicho mordeu ela, hein, brother? O da insatisfação. Pois é, é isso que eu ia parar. Gente, vamos ter calma, vamos ter paciência com mamãe, que a cara tá passando por um momento difícil. Ela esteve no médico, o médico falou pra ela que ela está sem ovo. O quê? Meu Deus! Será que é porque eu como uma dúzia por refeição? Ah, gente, eu juro, eu vou repor sua grinha. Eu estou varando do óvulo! Aqui, meus óvulos estão igual papel higiênico em promoção no supermercado, né? Como? Acaba rapidinho! Mãe, isso devia ser um motivo de comemoração e não de tristeza. Afinal, a senhora já teve uma penca de desajustados. Ah, mas olha quem fala! O coelhinho da Páscoa, que adora esconder os ovos e comer a cenoura. Gente, o que é isso? Que isso? Gente! Ô, filho, você não entende, filho, porque você não produz o óvulo, entende? Posso querer. Eu quero conversar contigo. Fala. Mas tudo tem um jeito na vida. É. Eu acho que está muito nervosa. Ô, mãe, e outra coisa também. Gente, a gente tem que respeitar isso. Ela está ficando velha. É verdade. Entendeu? Os ovos estão enfraquecidos. Quem é que tem a velha? Quem é que tem a velha aqui? Quem é que tem a velha aqui? Porra! Tem a velha aqui, ó, porra! Ela madura! Aqui, ó! Aqui, ó! Velha faz isso? Velha faz isso? É só 100%. Calma! É só 100%. É só 100%. Ai, que terra! Que louqueira! Parou, mãe! Parou! Parou! Vou te levar numa clínica de fertilização. Você vai lá, você congela seus óvulos, toda mulher madura... Madura? Madura. Tá fazendo isso hoje em dia. Ah, então tá. Então vamos lá. Tirei do castigo. Ó! Tá? O Brit, Michael... Eu tinha tirado do castigo? Não, mas eu não farei nada, mãe! Eu só vim pra ver o dilema aqui dessa mulher. Mas não te autorizei? Então volta pra lá. Tá bom? E eu, sagrinha? Faz gruti. Faz qualquer torra. Ah, tudo que essa mulher quer saber. Ah, Michael, vem cá. Olha isso. Aqui. Tô a fim de fazer uma loucura com o Vilso. Não, Michael, escuta. Eu vou comprar esse jogo de roupa de cama. De cama queen. Giratória. Também queria botar um espelho no teto. Evita o espelho. Não, Michael. A gente quer dar esse clima de motel. Não, mas evita o espelho. Ou faz assim. Escolhe o fumê, que é um pouquinho mais escuro. Dá uma embaçada. Ninguém vê ninguém muito bonito. Sordar, você não dá... Ué! Ué, mãe! Já chegou, meu Deus! Tu veio a jato? Como é que foi a consulta? Foi ótimo. Fala isso. Que foi de graça, né? Eu fiquei chocada. Como que... Não foi, filha? O quê? Como que a medicina tá avançada, né, bicho? Hoje em dia, até a bisavó pode voltar a ser mãe. Sair do cachorro que tá de quê? Então, mãe, deixa eu sair do cachorro que eu preciso muito do boelho que eu tô apertada. Deixa eu ver se tá urinando. Vai, corre lá. Tá. Da descarga com o balde, que saiba que tá entupido. Mas eu vou falar um negócio pra vocês. Tô pensando em congelar os meus também, sabia? Ah, mas Raul, eu também tô querendo ser mamãe. Então eu tô pensando em vender. Olha aqui, ó. Dos meus ovos cuido eu e você vai cuidar da tua mulher, tá? Que deve estar cuidando de outros ovos. É daquela batata doce chapiscada. Aquela batata doce chapiscada eu como bastante e me lambuzo toda. Tô cheia de fome, aliás. Vou lá comer, tá? Vai lá. Ih, homens. Olha, homens, sinceramente. Pra que tê-los? Devê-los? Sei lá que se vê-los. Manhã. Oi. Você sabe que meu aniversário tá chegando, né? E você sabe que meu dinheiro tá saindo, né? Então não adianta de nada, né? Não, mas esse ano eu abro mão da festa. Eu só gostaria de ter um óvulo pra mim. Não, eu te olhei assim. Tu sabe que ia dar uma puta mãe, sabia? Ah, iria mesmo, né? Nossa. Não, você dá amor. Você dá... É. Dá mais do que amor também. Mas enfim. Olha, Mário, você é uma coisa mais fofa da mãe, sabe? Obrigada, amor. Mas é um procedimento bem caro, então... É muito caro mesmo pra fazer? Será que a gente não consegue? Eu não sei. A menina... Eu não me lembro o nome dela. A senhora Alessandra, a recepcionista. Tá. Ficou de mandar um orçamento. Cheguei até passar no meu banco. Falei com a minha gerente, a Juliette. Isso que é? Aham. E aí ela falou, ah, não sei, graças. Vamos ver os seus debentries. Será que ela já não mandou? Eu vou ver aqui só um instantinho, tá bom? Não, é WhatsApp. Aham. Tá. Tá aqui. Pra ver se vai conseguir fazer. O que que é? O que é isso, mãe? Meu Deus! Mãe, meu amor de Deus! Cadê você? Meu amor de Deus! Eu vou ter que resolver essa situação sozinha. Não vai... Mãe, olha pra mim. Ai, eu não consegui levantar de susto, Michael. É muita beleza, né, mãe? Não, é muito só levantar pra andar com a história. E aí? O que que acontece? É muito caro? Porra, se eu desmaiei, Michael, tu acha que eu o quê? Mas calma aí, mãe. Sempre há uma solução pra gente encontrar um dinheiro pra fazer isso. Realizar esse sonho, né? Eu não sei, mas onde tem dinheiro? Eu não sei onde tem dinheiro. Não sei. Tá quente, hein? Vou te dar uma dica, tá? Olha aqui, mãe. Hein? Ai, que piada suja. Gostou? Adorei. Ai, será que é uma boa ideia, Michael? A senhora tá com outra ideia, melhor? Ah, mas como é que a gente vai coisar o porco, Michael? Dá uma... uma cesárea nesse porco aí, mãe. Dá uma cesárea nesse porco. Pelo amor de Deus! O que foi, Michael? Menino, eu acabei de ouvir uma albarata cascuda aqui. Olha, tava tudo aqui na cruaca do porco. Que cheiroso ele usa até o queijo.